Eu sou a Natália da equipe da Família VSG e nesse vídeo eu vou te explicar como solicitar uma nova senha ou redefinir sua senha. Quando você entra aqui na Hotmart, se você digitou sua senha errada ou você não lembra sua senha, o que vai acontecer? Vai dar o usuário inválido ou você não vai ter nenhuma senha. Então você vem aqui e clica em esqueceu sua senha. E aí você vai digitar o seu e-mail para recuperação de senha. E aí clica em recuperar minha senha. Após clicar no recuperar senha, você vai no seu e-mail e você vai receber um e-mail da Hotmart dizendo, altere sua senha. E aí você vem aqui e clica em definir nova senha. Quando você clica em definir nova senha, você será redirecionada para o e-mail da Hotmart, onde você vai colocar uma nova senha. E aí você clica, coloca duas vezes e salvar. Após isso, você entra na sua conta da Hotmart. Tudo certinho. Tá bom? E aí é só você... Se você não tiver nunca entrado, você pode atualizar os seus dados. Se não, está tudo certinho. E aí você é só ir para a área de membros. Espero ter te ajudado. Qualquer dúvida é só entrar em contato com o nosso suporte. Nosso suporte só atende por e-mail. No e-mail suporte, arroba drjulianopimentel.com.br Um beijo e fica com Deus. Tchau.